Música Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Marco do canal Margato E hoje eu vou trazer pra vocês aqui o jogo de luta Dead or Alive 5 Last round Então galerinha, se eu não me engano esse jogo aqui tá disponível como free to play Se eu não me engano ainda está disponível Se tiver disponível vou deixar na descrição do canal Acho que ele tá como free to play Então galera, isso aí ó Dead or Alive 5 Last round Galera, deixa o seu like aí, inscreva-se no meu canal Dá aquela moral pra mim aí E deixa aquele comentário aí, valeu? Vamos lá, vamos ao jogo aqui Música 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 Então, tô na dúvida aqui, vamos ver aqui os personagens que estão disponíveis O resto, o resto é tudo bloqueado Acho que a gente vai desbloqueando Ou vai comprando, eu não sei como é que é aqui É... Mas aqui ó, tá disponível São... Tem um homem Né? Disponível E três mulheres E três mulheres Pô, se o jogo é... O jogo Dead or Alive é conhecido por ser luta entre mulheres, né Então eu vou dar preferência aqui pela mulher Vou escolher aqui a Kazumi Vamos lá Vamos usar a luta As mulheres de biquíni Vamos lá Como é que é o comando? Eita Ainda não descobri onde é que tá o soco aqui Ai, ai, descobri o soco Mas tô tomando um pau aqui Ai meu Deus Eita Ah, agora sei onde é o chute Agora tu vai tomar um pau aqui, filhinha Me dê um soco Eu te dou aqui um perfect aqui Mais um, mais um Ai, eita Que virada bonita Já peguei o jeito aqui, hein Nossa, que lindo Isso aí Venci E olha que eu nem usei a minha katana aqui, hein Nem precisei usar a faca, hein Linda, 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 linda Eita Vem Papai Noel aqui, Papai Noel de preto Estou pronto, vambora Dá um pau nesse Papai Noel de preto aqui Get ready No way Vamos lá, quem vai ver? Vamos lá, quem vai vir agora? Um homem ou uma mulher? Ixi, mulher toda vestida, olha! Vambora, fi, essa fantasia de carnaval aí! Tomar um pau aqui! Eita, meu Deus! Eita, defendi! Opa! Toma! 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 Próximo dia! Agora eu sei o que eu tenho que fazer. Estou pronta para lutar. Estou pronta. Estou pronta para lutar. Essa mulher defende meus ataques? Eita! Ela cai na hora das minhas pancadas. Eita! Caraca, a mulher me macetou, filho. Me macetou. Mandou os golpes tudo sub-zero aqui. Eita! Está me sem macetar também, filho. Especial aqui. Eita! Essa mulher é do Mortal Kombat, hein? Nossa, vou perder o jogo. Eita, vou perder. Toma! Agora, hein? É o final, hein? Eita, perdi! Não! Toma! Virada bonita! Olha o pinguinho de energia que eu fiquei. Não, vai ficar no macetar não, filho. Nossa, que isso! Agora tu vai embora, filho. Vai embora. Tchau! Tchau! Desculpa! Eu... Eu... Eu tenho que ir embora. Quem é o próximo? Eita! Veio o ninja aí, ó. Do Ninja Gaiden. Veio o ninja do Ninja Gaiden. Toma! Ó! O cara só defende, filho. Olha! Olha! Só defende! Eita! Fica me dando rasteira. Olha! Só defende! Eu tenho que ficar quebrando a defesa dele. Olha! Hum! Toma, atrevido! Olha só! Ele não acertar não, filho! Foi! É correto que recorrizes. Eslitam! Ele não acertou e чиçando Sunshine! Não acertou. Seguindo. Não acertou, não acertou mesmo! Seguindo de muito slow. Eu sei o que eu devo fazer. Estou pronto. Fazer o que, né? Vamos lá. Eita! Papai Noel me macetando. Eita! Não, calma aí. Não. Se você gosta de lutador, o cara fica em pé. Levanta rápido, isso. Levanta rápido. Toma, trevido. Toma, ajoelhada na cara. Toma. Só na sequência e você, filho. Só na sequência. Não, não. Não, não. Não, não. Toma, Papai Noel. Toma, Papai Noel. Toma, Papai Noel. Ixi! Ai, na hora. Ele é da um especial. Desculpa. Eu... Eu... Eu tenho que ir embora. Quem vem agora? O menino? Vem o menino agora. Ih, ó. Vem o jogador de futebol. Nedved. Pavel Nedved. O Elliot. Eita. O cara... O cara luca tá taekwondo, filhão. Ó. Eita. Toma, trevido. Vem. Vem jogar futebol aqui, não. O Japan me chamou de maré-chuteira. Eita. Que golpe é esse, filho? Esses golpes aí de Tai Chi Chuan aí, ó. Filha da mãe, jogador de futebol da Inter de Milão aqui. Toma, trevido. Tem que ganhar, filho. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Toma, tem que ganhar. Vou te macetar, filho. Te macetar aqui. Eita. Começou. Pronto. Agora elas por elas. Vamo lá. Agora quem... Te macetar, filho. Nossa... Ainda tipo aqueles golpe do... Caraca do tigre, filho. Foi. Próximo. Vem a menininha agora. Acho que agora deve vir o chefão, né? Bati pra cacete agora É, é só a chefinha Vamos lá pra chefinha Eita, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Não Que isso? Que absurdo de combo Toma, filha da mãe Toma Toma também Toma Isso Toma que vai morrer agora Vou dar uma de virada aqui agora Isso, cai pelas escadas aí Ai, deu uma rasteira Filha da mãe Isso, agora sou obrigado a vencer Vamos lá Olha só É muito macete, é muito macetana Eu não acerto chute nenhum Chute Acho que vou ter que ir na mão mesmo Ixi, vou perder Nossa Ela me deu troco Olha Nossa, tem que ganhar Cara, tem que ganhar Ai Nossa, ela me desce uma sequência ali Agora elas por ela Vamos lá É o A nega agora Nossa Eita Olha os macetinhos dela Eu não consigo defender, cara Aperta o botão pra defender Ela não defende Nossa, me jogou lá pra fora Filho É que eu te venço Lá no ar livre Sou mais eu Eita Levanta, filha Agora só mais um Foi Winner Isso aí, galerinha Eu vou ficando por aqui Deixa aquele seu like furioso Inscreva-se no meu canal Deixa aquele comentário bacana também De apoio E é isso aí, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Fui 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 Fui